Entram-se dois carros na comunidade, um mapageiro e um fusil, e desce, tipo, só o homem de dentro dos carros, cara grandão que fazia a segurança do Gabriel, e entra pra dentro do beco, num beco assim, tipo um portãozinho, uma vila, mas bem esquisitinho, bem exprimido, casa em cima de casa. Nesse que até mostro no vídeo, vieram me pegar de fuzil, tive que reagir ao nome desse vídeo. É... se entra pra dentro da comunidade, tanto que você não tem a imagem completa, porque teve sim momentos de tensão, mas tem uns momentos que você faz ali a gravação e por aí vai. Se você acha que esse tipo de conteúdo atrapalhou todo um conteúdo policial que rolava no YouTube, depois conta pra gente como é que foi a experiência de trabalhar com o Gabriel Monteiro. Cara, até um ponto importante, até uma questão muito legal. Duda Cunha, vamos começar a falar da Cunha, pra eliminar. Duda Cunha eu acho errado pela forma que era feita, porque era... Errado o quê? A gravação. Ah, tá. O que acontece? Tinha sim a situação. Entrava lá, aprendi e tal, não sei o quê. Agora, chegar o delegado e falar assim, não, vamos refazer que agora eu vou gravar pro canal do YouTube. Aí tu colocar o preso lá de volta. Ele até se defendeu dizendo que era uma simulação assistida, né? Pra entender como foi a situação. Isso aí eu já acho... Extrapolar um pouco demais em relação ao like. Uma coisa é tu tá aqui já gravando e o bandido correr, tu correr atrás e tal, não sei o quê. Fazer igual fazem muitos caras da ROCAM aí, né? Os caras da moto lá em São Paulo que tiram muito a onda gravando perseguição de moto e tal, não sei o quê. Mas agora tu simular pra gravar no YouTube, igual o da Cunha fazia, ah não, porra, essa ocorrência ficou bonita. Não, devolve o preso lá, coloca ele trancado lá dentro da casa e vamos cuidar. E se esse maluco foge? Ou você pega uma arma que você não viu. É, é um tirolinho, lógico. Tem muita coisa ruim que pode acontecer. Agora, do caso do Gabriel, é, falar isso porque eu tava lá dentro, sabia, é, vamos falar agora... Ele atuava como dublê do Gabriel, porque ele não sabe, é caro mesmo, é sósia do Gabriel. Todo mundo fala isso, eu não sei de onde tira essa semelhança que eu falo, caraca, não sei, nem tem a língua presa, cara. Ô Gabriel, tenta fazer uma montagem dele com o Gabriel Montella aqui. Não, não tem, não precisa de montagem. No meu Instagram, na aba destaque, tem fotos, eu e o Gabriel, tem na, no de fãs, tem o Gabriel lá, tem uma série, três fotos assim, eu e o Gabriel. Aí vai dar pra ver. Não, obrigado. É o que acontece, no caso do Gabriel, eu vou falar mais pela parte, as situações do Gabriel, elas não são criadas. Elas não são criadas. São situações reais, igual o caso da menina e tudo mais, que, porra, foram arrecadados centenas de reais diretamente no CPF da mãe. Você não pegava uma menina falsa, criava-se uma, 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 um personagem ali pra poder arrecadar fundos. Não, era uma menina real. Só que eu vou dar um exemplo muito parecido que isso acontece. Você tem aí hoje, aí a galera falou assim, ah, mas, porra, ele pediu pra menina falar que gostava de McDonald's. Fala que tu gosta de McDonald's. Lógico, um programa muito similar que isso acontece é o Luciano Huck, ninguém fala nada. E o pior é que o Luciano Huck, ele pega e ele te humilha. Porque ele pega a tua deficiência e faz você fazer isso em rede social pra você ganhar, às vezes, cinco mil reais. Tá ligado? Ele pega e ele faz isso. Ah, mas eu nunca percebi isso, agora você sabe. Quando ele chega e fala assim... Espetacularização da miséria. É, ele chega lá e o maluco fala assim, ah, tu é gago, então tu vai cantar lá no meu programa. Aí o maluco, pô, mas não sei cantar. Não, tu vai ter um professor ali que vai te ensinar e tal, não sei o que. Mas a ideia é te ridicularizar e tudo mais. Pra te recompensar. É, vai criar uma situação de comoção, coloca aquela base e tal, não sei o que. Mas o caso da menina, ela é de Gramaxa, a própria mãe me mostrou lá, conseguiram comprar geladeira, mobiliaram a casa de novo. Lógico. Ah, foi errado falar assim, ah, porra, fala que tu gosta de McDonald's. Mas se eu não der uma valorização em alguns pontos, o cara vai ajudar? Não, não, não vai. Se eu mostrar a realidade mesmo, como ela deve ser mostrada, o cara vai ajudar, vai fazer a doação que tem que fazer, não vai. Então existe uma preparação pra que aquilo ali aconteça. Lembrando, as situações não são feitas, igual muita gente acha que é. Tem situações ali, vou dar o exemplo assim, que a galera fala assim, ah, mas o Gabriel ficou preso na favela lá, e armou aquilo ali tudo na favela. Não, a parada foi real. Houve disparos nos carros. Sim, teve a situação lá na caixa d'água, esse dia eu não ia, mas ia valer uma folga na semana pra quem fosse fazer uma hora de festa. Aí eu, porra, peguei e fui. Mas conta pra gente, pode contar com detalhes aí. Uma folga na semana, eu vou pegar e vou. Beleza, tamo indo. E o Gabriel tinha muito daquilo de não falar pra onde vai por questão de segurança. Aí entra uma rua, entra uma rua, entra uma rua ali em Pilares, Piedade, não sei ali ao certo o nome da localidade, uma rua comum, mas já era comunidade. O endereço da menina era ali, esqueci o nome da menina, Beatriz o nome da menina, isso, Beatriz, que o nome do contato que tava, o nome do celular era a mãe Beatriz, que eu tinha o contato dela, porque necessitou lá no meio do coisa pra tentar encontrar a casa coisa. A gente entra na vila, entram-se dois carros na comunidade, um mapageiro e um fusil, e desce, tipo, só a medida dos carros, cara grandão que fazia a segurança do Gabriel, e entra pra dentro do beco, num beco assim, tipo um portãozinho, uma vila, mas bem esquisitinho, bem exprimido, casa em cima de casa. nesse que até mostram no vídeo, vieram me pegar de fuzil, tive que reagir ao nome desse vídeo. Se entra pra dentro da comunidade, tanto que você não tem a filmagem completa, porque teve sim momentos de tensão, mas tem uns momentos que você faz ali a gravação e por aí vai. eu tava com uma câmera nesse dia, tava uma câmera na parte de trás, começa a balaria, na hora que, quando a gente vai sair, na verdade, que é onde tem o primeiro contato, a gente tava em filidiana, o Gabriel falou assim, ah, eu vou tomar a ponta e vou sair, e já entra no carro. Aí o Sub Esteves pegou e falou assim, não, você não vai na frente, deixa que eu vou. Aí vai Sub Esteves, Sub Curtis, tava o Coutinho, eu, e o Gabriel logo atrás de mim, isso numa filidiana saindo. Isso dá de cara com os malucos armados no portão. Aí nisso, já não tem gravação nessa hora, já tava saindo, tá não sei o que, dá de cara com os malucos armados no portão. Aí só ouço o Sub gritando, é morador, é morador, ele bateu no portão, bum. Aí volta todo mundo filidiano assim, vagamente eu lembro de um maluco apontando a arma, coisa que eu era o quarto da fila, e eu vi assim, a coisa, o maluco, vem, 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 perdeu. E aí volta todo mundo, não, é morador, bum, bateu as portas. Aí começa, bater no portão, bum, 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 tal, não sei o que. Que até retrata em alguns momentos da filmagem do Gabriel ali. Houve-se muitos tiros. Ah, isso na questão da edição do vídeo. Teve sons ali de tiro que foram colocados em algumas situações? Teve sons que foram colocados em algumas situações, pra dar mais valorização ao vídeo. Isso é entretenimento, na questão. É um vídeo de entretenimento. Mas a situação ali, ela foi muito real. Liguei pra minha mãe, liguei pra Deus e o mundo, mandando. Ó, acho que daqui não vai sair não, hein? Tem o foto desse dia, gostando dos malucos armados no chão e tal, não sei o que. Aí o que acontece? E nisso, ligando um Lave Zero, pedindo prioridade, demora, 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 demora e não vem. E nego bateu no portão falando que explodiu os carros, deram alguns disparos em cima do carro, dos carros que estavam lá na entrada. E nisso começa a balaria. Passou papo de uma hora depois, chega a primeira viatura do nono. Assim, parecia que já tava umas três horas lá dentro da favela. Mas teve momentos que se relaxa. Numa situação de tiroteio, não tem cinco horas de tiroteio, não tem três horas de tiroteio. Claro, claro. Tem os momentos de calor, esfria e coisa. Nesses momentos, se faz aqueles vídeos, pô, tô cercado aqui na favela e tal, não sei o que. Porque quando a bala tá realmente acontecendo... Você só quer saber de se proteger, claro. Não tem essa de coisa. Tanto que as partes finais que vão nessa filmagem é na hora que o nono chega. Que troca tiro com os vagabundos. Sargento Viziane, Cabo Cruz, os caras que estavam envolvendo nessa ocorrência. Troca tiro pra caraca com os malucos, até chegar onde a gente tava. Aí bate na porta, que é onde já tem no vídeo. O vídeo tem acho que uns oito minutos. Aí bate na porta, bum, 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 bum. Abre, abre, aí grita aqui dentro, corta o Romeu Golfo, aí os caras se identificam. Aí liga o 90 pra confirmar se tem um polícia acensado e chamado assim. Aí pega e sai. Aí o maluco pega o Gabriel nas costas. O sargento Viziane carrega o Gabriel nas costas. Tem isso aí lá no vídeo. Coloca dentro do carro, a gente entra nos carros e desce a ladeira, tacando marcha. E por isso pra caraca, que muita gente acha que é... Existe a filmagem desse dia. Se tiver a filmagem... Ainda se existe a filmagem, né? Vazou. Pega e coloca a câmera que eu tava. Tem eu ligando pra Deus e o mundo. Deixa eu ver. Valeu, obrigado, tamo junto. Foi bom viver. É, porra. Foi bom viver. Assim, foram os momentos assim... Você? De... Ou ele? Ah, ele. Ah, acho que não. Porra, eu já tava com o pé na cofa. É. Assim, foram momentos realmente de detenção adrenalina. Uma parada que era três horas da tarde, que era uma hora... Desculpa, eu não posso... Não, relaxa. Não posso deixar de falar do mic. Do mic, sempre. Uma parada que era pra ser uma hora, eu fui chegar em casa uma hora da manhã. Pô, valeu a pena a folga? Pô, não ganhei a folga. Não ganhou. O que eu tive de prestar depoimento desse dia... Puta merda. Não teve folga. Pô. Aí, beleza, os carros baleados, não sei o quê. Passa-se alguns meses depois, o nego não vai e tira a denúncia na delegacia e fala que foi guidão de bicicleta. Falando que... Amassou o carro, o guidão de bicicleta. Não, que o nego foi... Um dos meninos que estavam lá com a gente falou que foi guidão de bicicleta, que tinha furado o carro. Que isso, cara. Que não foi tiro. Que isso. Aí muda o depoimento, aí aparece lá, ex-funcionário. Vai e muda o depoimento, tal, não sei o quê. Mano, eu tenho que prestar depoimento por causa dessa merda de novo. Já fora do Gabriel. Caramba. A primeira coisa que o inspetor, ele chega na minha cara e fala assim, você tá de sacanagem. Se tu vem aqui mudar teu depoimento, você tá chamando a nossa perícia de quê? De lixo? É. Aí eu... Até porque tem diferença, né? Uma bala pra um furo... Não, o cara aí olhou pra minha cara e falou assim, a primeira coisa que eu entrei na sala ele falou assim, cara de sacanagem, espero que você não esteja aqui pra trocar teu depoimento. Se tu fizer isso, você vai estar falando que a nossa perícia é um lixo. Porque o carro foi periciado aqui na porta, olhou, foi outro dia pra balística, foi constatado os calibres e tal, não sei o quê. Agora fala pra mim que foi guidão de bicicleta, você tá brincando comigo. Não, eu falei, não, chefe, vim ratificar meu depoimento, a mesma coisa que eu falei no primeiro, eu vou dar uma peca no segundo. Então foi rápido. Pior que não, porque ele lê o depoimento todinho, cara. Os caras lê vírgula por vírgula. Não pode falar que tá certo, tá certo não, não. E lê, aí fica lá um tempão, aí sai reportagem, aí não sei o quê. Caralho. Mas enfim, trabalhar pro Gabriel, esse dia assim foi da hora, isso aí foi dia 27 de julho de 2021, né? Ele já não tava na polícia, mas ainda não era vereador. Já era vereador. Ah, já era vereador. Já tava lá pra fazer com o vereador. Ele foi levar presente de aniversário pra festa da menina lá, na casa da menina, porque a festa não era lá, era em Honório Gurgel. Que na hora que descobriu que era em Honório a festa, que foi quando eu mandei a mensagem pra mãe da menina, tava lá, não, a festa é em Honório. Aí vai todo mundo se deslocar, onde começa o pagode. Mas enfim, trabalhar pro Gabriel, cara, é bem complicado. Muito complicado. Ele é um garoto novo e tal, experiência de voando, né? Tipo, em relação a trabalho, não saber lidar com as pessoas. Ele é um pouco escroto. Como patrão, ele... Um pouco não, muito escroto. Que tipo de situação que você passou assim com ele? Ah, direto. Era todo dia. Todo dia. Aquela história de mostrar o pau foi pra você. Não, isso aí não. Isso aí é sacanagem. Isso aí era... Não, sacanagem eu sei que é, porque porra, né? Não, isso aí, porra, se eu fosse falar que eu era violentado no trabalho, porra, minha mãe ia fazer o que comigo? Eu, 27 anos. Violentado. Porra, tá indo todo dia trabalhar por quê? Mas enfim, meu trabalho era de 9 às 6. Eu trabalhava de 9 às 3, 9 às 2 da manhã. Tá ligado? Não, é sério. Não tinha limite. Porque o Gabriel tinha hora líquida e hora bruta de trabalho. Ele ia pra balada de madrugada, ele chegava, dormia 7 horas da manhã, ia pra win, vitrina, essas coisas. Chegava e dormia, acordava 3, 4 horas da tarde. 4 horas começava a produzir, só que eu já tava desde 9. Tá ligado? A vida dele tá começando às 4. Então, na cabeça dele, todo mundo se entendia dessa forma. Todo mundo acompanhava. E quem ia pra fiscalização de hospital, ficava, às vezes, até 6 horas da manhã. Que é a madrugada inteira, revirando o hospital. Mas o que acontece? O Gabriel, ele não sabe lidar com as pessoas. Ele não sabe falar. De ele chegar e falar pra tu, ah, tu é um mero funcionário. Tu é um merda. Tu não vai ser ninguém se não trabalhar aqui. É esse tipo de tortura psicológica. Eu já tive patrões ruins. O Gabriel era só mais um ali no meio. Que, tiozinho, não fazia nem córcega. Mas era chato. Era muito chato. Só que a minha parada começou a estreitar quando teve um vídeo. Espanquei os meus editores o nome desse vídeo. Tá no YouTube. Pô, esse dia a galera perdeu a mão, mano. Esse vídeo eu não queria fazer. Tem até as filmagens na Globoplay. Do HD que foi furtadas e mais apareceu na Globoplay. Lá tem o Cru, eu debatendo com ele. O engraçado é que nas reportagens, se você for ver da Globo, colocava assim. Funcionários eram ameaçados. Funcionaram assim o quê. Tipo assim, a galera era a turma do Oba-Oba. Faz, Gabriel. É maneiro. E eu era o cara que falava assim. Não é assim. Sim. Não era. Consciência. Eu não fiz denúncia com o Gabriel. Eu também não dei nenhuma entrevista. Mas porque a parada já tinha acontecido há mais de um ano e tal. Nesse vídeo aí, inclusive, eu parei na CTI lá do... Do Tijutrauma, na Tijuca e tal. Não sei o quê. Parei, fiquei malzão. Caí. Mas o que aconteceu? Eu levei uma queda. Eu bati o quadril. No vídeo mostra, já fico com a mão na coluna, já rateando pra caraca. No fim da gravação, eu parei lá no Tijutrauma. Foi uma sessão, assim, acabou. Era pra ser um vídeo de entretenimento. Acabou num Jackass nível 50. Sessão de espancamento e tortura. Foi assim esse vídeo. Desenvolvido esse vídeo. E o que acontece? O Gabriel, ele... Nessa questão do espancamento e tortura, eu parei lá no Tijutrauma. E ele tinha muito disso. E pra mim ali foi a gota d'água. Naquele dia em diante, eu falei assim, ah, quer saber? Vou levar um dia de cada vez. Literalmente, eu andava na casa gravando tudo, com só voz, né? Gravando, tava um celular, tava um gravador no bolso. Falei assim, cara, vou buscar os meus direitos na justiça quando eu sair desse inferno. E foi um dia de cada vez. Nesse dia eu já saí, fui excluído de todos os grupos, na verdade. O que me levou a andar com o gravador foi o seguinte. Nesse mesmo dia eu fui excluído de todos os grupos de trabalho. Eu falei, eu fui demitido. Porque na Globoplay tem. A galera coloca assim, de forma que eu ia falar. Funcionários eram agredidos, funcionários eram espancados. Mano, o único que apanhava era eu. Nessa gravação. O único que eu apanhava era eu. O único que discutia com o Gabriel, que era verbalizado. Não, se tu olhar, o resto tá todo mundo rindo. Achando que tá no oba-oba e tal, não sei o que. Aí quando chegou na segunda-feira, quando eu saí da coisa, a infeliz da médica, ela só me deu dois dias de atestado, sábado e domingo. Que é a minha folga. Sem brincadeira, velho. Me encheu de remédio. Pra si é só se foge. Que eu trabalhava sentado, então não precisava de atestado. Eu falei, mas eu preciso de uma semana, moça. Ela é muito ruim. Não, mas você trabalha sentado. O que tu faz? Não, eu trabalho com edição e tal. Aí voltei na segunda-feira com o gravador. Falei, porra, me excluiu de todos os grupos. Quero ver como vai ser desenrolar essa conversa. Toda hora eu chegava, Gabriel, quero conversar contigo. Ele fugia, fugia, fugia. Sabia que ele tinha dado merda. Sabia que ele tinha feito merda. Sim. Beleza. Passou, tal, não sei o que. Foi passando. Mês a mês, mês a mês, as paradas se equilibraram. Parecia paz. Mas, uma vez, eu bati com o carro aqui na frente do Freeway, na barra aqui. Na sábado, eu tinha batido o carro, que é onde chega a minha demissão no Gabriel. Bati o carro aqui na frente do Freeway, um cara, o sinal lá embaixo no McDonald's, o cara freou aqui no Burger King, chovendo, o carro derrapou igual mel e entrou na traseira da Ranger. Puta. Eu não sei porque ele freou lá. Isso, onze e pouca da noite, né? É. É. Que não era nem pra parar naquele sinal. É. Aí, chegando na segunda-feira, o Gabriel faz uma reunião, que era de praxe, fazer aquelas reuniões pra mijar em todo mundo. Que ele, tipo... Peraí, mijar mesmo? Não, mijar... Tem umas paradas aqui, falavam o que ele fazia, né? Não, conversa, conversa. Ah, bom. Tinha a broderagem deles. Os moleque ia pra o In, fazia acontecer, aí pegava o menino lá, acaba indo todo mundo pro meu quarto e pegava todo mundo e fazia acontecer. Aham. Aí, ele tinha as broderagens deles lá. Mano, dá três horas da manhã. Tu que tá desde nove horas da manhã no trabalho, só que ia ver o rumo de casa. Pô, meti o pé aí e falou assim, ah, vamos pra o In. Mano, meu horário é seis horas da tarde. Já tô no caminho de casa. Aí, acontece. Aí, chegou, ele fez aquelas reuniões pra aquela mijada. Ah, isso aqui e tal. Chegou na minha vez. Por que que você não veio trabalhar ontem? Pô, era domingo, né? Isso é uma segunda-feira, porque era a minha folga. Aí, ele. Ó, da próxima vez que você não vier trabalhar na sua folga e não me avisar, eu juro por Deus que eu te demito. Assim, é um fafo reto. Esse áudio, inclusive, tem em umas reportagens no Fantástico. Aí, a galera, aí eu, pô, Gabriel, eu trabalho de nove às duas, três horas da manhã, pererê, parará, não sei o quê. Tá vendo, Gabriel? Você tá vendo, você reclama? Aqui, ó. Porra. Funcionário padrão, brincadeira. Aí, eu, porra, desci o aço. Aham. Falei, ó, não precisa chorar por Deus, não, que hoje eu me demito. Levantei, like, boss, me sentindo superman. Puxou o S aqui assim. E saí saindo. Quando eu meti a mão na fechadura, ele falou, onde você pensa que você vai? Eu falei assim, estou me demitindo. Aí, ele, não, você não vai se demitir. Eu te demito. Aí, eu, sabe aquela olhadinha? Melhora ainda. Não, é, deixa eu ver, eu tava indo embora de graça. É, vai pegar seu jeito. De graça. Aí, eu, como assim? Tu vai me dar aviso prévio? Vai pagar tudo certinho? Não, vou te fazer o pix aí e tal. Vou mandar pra contadora. Então, não sei o que. Eu era CNPJ. Mas, mesmo assim, a gente joga. Pescou, caiu. Sim, sim, sim. Chegou lá, fez os cálculos. Dois dias depois, foi e fez o pix. Rapidinho. Aí, acaba a minha vida. Eu, porra, tô livre desse inferno. Fui embora. Acaba ou não começa, né, a sua vida? Não, fui embora felizão. Não sabia o que ia fazer da vida. Mas, tá, fui embora felizão. Embora felizão. Não, dá um alívio, cara. Não, porra, tu lava tua alma, cara. Tu fica levinho. Cheguei em casa. Não foi tão grave, mas eu já passei. Não sabia o que eu ia fazer. E, e aí? Não sei. Tô lá felizão. E no YouTube, o PT Jordan, que é um YouTuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso especificamente pra ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não. Chama o YouTube sem aparecer. O link é o primeiro da descrição. Você tem sete dias pra ver o conteúdo. Se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta sem problema. Você recebe 100% do dinheiro. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram. Entra lá no nosso Telegram pra ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais.